Olá, eu sou Anderson Marques e esse é o canal Politicamente Incorreto. Afinal, o que significa Malakói? Muito tem se falado sobre o real significado da palavra Malakói, que, pasmem, não vem do hebraico como o prego do Felipe Neto falou, mas sim do grego. A palavra vem do grego arcaico e é traduzida como fino, luxuoso, delicado, além das gírias e figuras de linguagem que a palavra pode ser empregada com significados diferentes. É, meu amigo, apesar de chamarmos de grego arcaico, a antiga forma do grego é constituída de um idioma rico em palavras, gírias e figuras de linguagem, muitas delas bem perverativas, por sinal. Nas escrituras sagradas através dos tempos, de acordo com as traduções, a palavra Malakói foi empregada em 1 Coríntios 6.10, foi traduzida como masturbadores, devassos e efeminados, ou seja, homossexuais passivos. Atualmente, vários estudiosos, a grande maioria adeptos das teologias inclusivas ou ligados de alguma forma ao movimento LGBT, têm lutado para pôr em xeque a tradução vigente das escrituras sagradas, dizendo que houve um erro de tradução. De fato, eles já até lançaram exemplares das escrituras sagradas com as tais correções, digamos assim. Exemplares como a Bíblia Queen James, que leva esse nome em alusão à Bíblia King James, o exemplar mais tradicional das escrituras sagradas. E a brasileiríssima Bíblia Graça sobre Graça, do pastor Marvel, que até gerou uma treta maligna com a sociedade bíblica do Brasil há algum tempo. Bíblias em que a palavra Malakoi e Asenokoitai foram traduzidas de efeminados e sodomitas para devassos e que se submete à devassidão, respectivamente, em cada exemplar. Enquanto a versão Almeida, revista e atualizada, traduz as palavras como efeminados e sodomitas. De forma a elucidar de vez esse mistério e resolver de vez essa treta, vamos olhar para o passado e ver como tais palavras eram utilizadas. Na Graça Antiga, não existia uma palavra exata para definir a prática homossexual, de forma que três palavras eram usadas como gírias para defini-lo. São elas Kinaidus, Asenokoitai e Malakoi. A palavra Kinaidus significa causador de vergonha, ou em uma tradução mais literal, que traz a maldição da deusa Aidos, deusa grega da moralidade, que trazia punições aos imorais. Era usada como forma menos pejorativa para definir os homossexuais. Kinaidus eram normalmente jovens mais delicados que o normal, que eram assediados pelos pederastas, ou os pedófilos de hoje em dia, e acabavam aceitando suas cantadas. Existiam também muitos Kinaidus adultos. Os Kinaidus não tinham direito a voto, não eram elegíveis a cargos públicos, não tinham voz ativa nas assembleias e eram proibidos de entrar em locais sagrados previamente purificados. A palavra Kinaidus aparece empregada para definir os homossexuais em vários textos escritos por muitos filósofos, inclusive Platão. Asenokoitai. Essa palavra é a junção de aseno, homem, e koitai, cama, que significa basicamente o homem que leva outro homem pra cama. E ela é empregada largamente nos textos da época para definir o homossexual ativo, ou Sodomita. Em quase todos os textos em que ela é empregada, ela aparece próximo a Kinaidus ou a Malakoi, indicando que esses últimos são os passivos da história. Enfim, Malakoi. A palavra significa fino, luxuoso, delicado. E pode ser empregada como gíria para fraco, ou para definir pejorativamente os homossexuais, e homens que foram abusados sexualmente por outros homens. A palavra é usada por vários filósofos de forma pejorativa para definir o homossexualismo. Alguns atletas e membros do exército também xingavam os filósofos de Malakoi. Devido seus corpos fracos e seu modo de vestir demasiado delicado para a época, é basicamente a mesma coisa que os corintianos hoje fazem com os são paulinos a chamar eles de Bambi e vice-versa. Isso sem esquecer que os dicionários gregos padrões usam a palavra Malakoi em referência ao parceiro passivo em um ato homossexual. E quando empregada ao lado de Asenokoitai, então, fica definitivamente provada a ligação do termo à prática do homossexualismo. Concluindo-se assim que a tradução da palavra Malakoi, feita pela Bíblia Sagrada, além de estar corretíssima, o tradutor até pegou leve na tradução. É fácil para qualquer pessoa que se diga estudiosa contestar algo, levantar hipóteses e defender suas teses. Difícil é provar tais teses. E no caso desse texto se torna ainda mais difícil, porque existe todo um contexto histórico que prova a fidelidade da tradução. Além do mais, esse não é o único texto bíblico que condena a prática do homossexualismo. Tentar modificar um versículo para tentar impor sua ideologia a uma religião inteira, como no caso o cristianismo, é o mesmo que malhar em ferro frio, pois existem outros versículos bem mais claros que esse nas escrituras e que são bem mais veementes na condenação. Não adianta tentar corromper uma religião, seja ela qual for, para que ela aceite seus costumes. Cada religião possui seu código de conduta e seus costumes. E tais costumes devem ser respeitados se você pretende ingressar nessa religião. Se você não concorda com o que uma religião prega, é só não entrar nela. Ainda mais se tratando da religião cristã, que é considerada uma das mais pacíficas do mundo. Na verdade, a segunda mais pacífica do mundo, perdendo apenas para o budismo. Ei, não se esquece de clicar em gostei. Aproveita, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.